Os youtubers não param de me mandar mensagem Com certeza, eles estão em perigo Pelo amor de Deus, Shingla O que você tá fazendo, cara? Você tá jogando, você não tá vendo o seu celular, não Os youtubers tão... os youtubers tão mandando mensagem Sandega, eu não tô entendendo nada Eu tô jogando videogame O youtuber mandando mensagem? Tá maluco? Meu Deus do céu, olha logo o seu telefone Para de jogar, veste a sua camisa A gente precisa resolver isso Por que que tem um monte de youtuber me mandando mensagem? Tô falando sobre... palhaço Ó, tem que ir lá no computador agora urgente, mano Galera, eu vi o mais rápido que eu pude aqui no meu computador E realmente eu vi que tem esse vídeo que o Fidelis falou Pra mim, mano, que loucura essa O palhaço está vindo, Brunotes Deixa eu dar o play Porque eu ainda não vi essa coisa, velho Estou um pouco de medo, né? Como é que pode um vídeo desse? Palhaço tá vindo, palhaço tá vindo E ele vai te pegar Como pode isso? Palhaço tá vindo, palhaço Que palhaço, galera? Lá, 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 lá Ai não Ai meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Cara, eu vou até parar E depois, pessoal Observando esse primeiro vídeo que o Fidelis falou Parece que tem outra coisa que me filmaram aqui no YouTube Isso mesmo E publicaram também aqui no meu canal Cara, eu não sei como conseguiram essas imagens Depois eu preciso perguntar na portaria Aos seguranças O que é que aconteceu Se eles conseguiram as imagens das câmeras Como acessaram essas imagens das câmeras E ficaram focando em cima de mim Vamos dar uma olhada Meu Deus galera Filmaram no momento que eu estava chegando aqui na minha casa Essas imagens realmente Eu não sei como eles conseguiram Eu acho que são as imagens das câmeras aqui Da minha casa Que isso? Até o momento que eu falei com o Fidelis Conseguiram capturar as imagens Então ele está me observando o tempo inteiro Em todos os locais Será que está aqui em volta também? Eu espero que não Eu espero que não Olha eu preciso tomar algumas atitudes Mano vou até parar O que é isso velho? Vou até parar Fiquei com medo Não quero mais ver isso não Eu vou agora pessoal Começar a investigar isso melhor Porque algo não está correto aqui nessa situação Alguma coisa está acontecendo Tentei excluir o vídeo anterior Não consegui Será que eu vou conseguir excluir esse vídeo aqui? Pessoal Para tudo aí Vocês não fazem ideia Eu acabei de receber uma mensagem aqui no meu WhatsApp De um número que eu nunca vi na vida E mandou algum vídeo Eu vou dar um play aqui e mostrar para vocês O que pode ser isso? Mas essa do canal agora foi para complicar a minha vida Vou entrar aqui em casa E ver isso aqui o mais rápido possível Meu Deus E agora a minha senha aqui não está dando certo Rapaz Vamos lá E agora? Meu Deus O que está acontecendo aqui? Meu Deus O que está acontecendo aqui? Ai meu Deus Tenho que acelerar Essa porta não abre de jeito algum Mano do céu E agora? Graças a Deus Meu Deus Eu estou muito assustado Preciso entrar o mais rápido possível Quase que eu não consegui entrar em casa Estou filmando para mostrar para o pessoal O que? Tem alguém aqui? Quem bateu na porta? Mas... Não tem ninguém Cara, isso está muito estranho, velho Cara, eu tenho que correr no computador urgente Meu Deus De novo Bateram na porta outra vez Deixa eu correr Deixa eu correr Tenho que voltar e ver o que tem aqui, velho O que? Tem alguma coisa aqui embaixo da porta que colocaram O que é isso? É um bilhete Cheguei O que? Calma Tenho que abrir de novo essa porta Ai meu Deus Está tudo escuro de novo Cara Isso está muito estranho Agora realmente eu estou com muito medo Eu acho que é melhor até ligar para a polícia Vocês viram o pessoal? Até no corredor da minha casa O palhaço provavelmente, né? Que alguma coisa aí de palhaço está vindo Só pode ser um palhaço, palhaço zoso Que é o mais sinistro aí da Deep Web Cara, até no corredor aqui da minha casa Ele apareceu e conseguiu me filmar E na mesma hora que eu percebi Eu gravei, galera, para vocês verem Que bateu na porta E ainda deixou um recado Já gravei com o Fidelis um vídeo de palhaço Eu não sei se a relação que eu tenho aí Nessa história é essa Mas o Fidelis foi citado lá no Xinglau Fidelis, entre outros Como pode? Será que o palhaço está querendo ir atrás de todo mundo Que está fazendo conteúdos de palhaço? Esse zoso palhaço realmente é muito cruel, galera Vocês precisam me ajudar a investigar isso melhor E se inscreva aí no canal Que quanto mais pessoas estiverem nessa investigação Mais rápido descobriremos esse mistério Eu só espero agora, galera, não receber mais nenhuma mensagem sinistra E que não venha mais nada de errado aqui para dentro do meu canal Já faz um certo tempo que não publicaram nada Está tudo tranquilo aqui A gente vem publicando nossas coisas tradicionais Mas, cara, eu estou com muito medo, galera Eu estou com muito medo E parece que com Sandega não está nada bem, galera Já não responde mensagens no Instagram Não responde mensagens de jeito algum Cara, tem que investigar Eu vou me despedindo de vocês E me ajudem Compartilhem os vídeos aí do canal Para que a gente não peca mais O controle dele Valeu, galera Deixa o like, se inscreva Tchau E ele vai te pegar O palhaço está vindo O palhaço está vindo Lá, 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 lá Tchau 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 Tchau